O Conselho Executivo Provincial de Inhambane ambiciona transformar Vilanculo numa referência turística no país e no mundo. A ambição foi manifestada pelo governador de Inhambane, Daniel Chapo, onde fez saber que o governo provincial tem Vilanculo como a capital turística da província, tendo acrescentado que o governo está a trabalhar para transformar todas as cidades de terra da boa gente em cidades temáticas como forma de contribuir para o desenvolvimento sustentável da província. Neste momento temos Vilanculo como a nossa capital turística. Queremos transformar as nossas cidades em cidades temáticas para permitir um desenvolvimento equilibrado na nossa província. O nosso sonho é transformar esta capital turística da província de Inhambane numa capital em que o nosso turismo não possa ser um turismo sazonal. Mas para que as pessoas visitem este canto nortenho da província de Inhambane precisam de pretextos, por isso... Nós achamos que a semelhança de outras partes do mundo, que anualmente realizam vários eventos e várias feiras, a título de exemplo, todo mundo sabe que em março, sem Covid, na última semana de março, devem ir a Cap Town assistir o festival de jazz. Sabe-se muito bem que com a realização de vários eventos culturais, vários eventos desportivos, vários eventos turísticos e várias feiras ao longo do ano, faremos com que realmente Inhambane não tenha um turismo sazonal, mas tenha um turismo permanente. Porque as pessoas, em função daquilo que gostam, se gostam de música, e temos um festival de música em Vilanculo, num determinado mês, temos certeza absoluta que aquele mês, todos aqueles que gostam de música estarão em Vilanculo. Se temos uma feira anual, que pode ser nacional, regional ou internacional, de leitura e livro em Iambane, sabemos que todos aqueles que gostam de ler, gostam de comprar livros, vão se deslocar de todas as partes do mundo para Vilanculo, para virem adquirir livros, virem ler e permanecer em Vilanculo, como turistas, sejam eles nacionais ou estrangeiros. Por outro lado, o governante deu a saber que o Executivo Provincial está a trabalhar para que todos os eventos de grande magnitude sejam realizados em Vilanculo. Nós, como província, estamos neste momento a trabalhar no sentido de colocar todos os eventos, sejam eles nacionais ou internacionais, de referência para Vilanculo. Porque queremos potenciar que a cidade de Vilanculo comece a se impor, cada ano que passa, já é um verdadeiro destino turístico, seja nacional, regional ou internacional, mas queremos consolidar esta posição ao nível do país, ao nível da região, do continente e do mundo. Importa recordar que Vilanculo vai acolher a Conferência Internacional Crescendo Azul, a ser realizada no mês em curso e no próximo ano vai acolher o Campeonato Africano de Futebol de Praia. Inhambane é conhecida mundialmente por ser terra de boa gente e de gente trabalhadora. O turismo de sol e praia é também um dos principais cartões postais deste pedaço de terra que tem a sua varanda no Oceano Índico. Lá mais para o interior, a riqueza do Parque Nacional de Zinav é de encantar qualquer única escala àquela área de conservação. É para contar estas e outras histórias da terra que encantou o navegador Vasco da Gama, que alcança editores, desafia o governo da província de Inhambane a escrever uma obra literária que fale e retrate a história de vida da boa gente. Queremos desde já e por esta via lançar o desafio a Inhambane de escrevermos Inhambane. As parcerias já são vastas, então não vou me alongar, mas queremos desafiar Inhambane a escrevermos Inhambane da mesma forma que escrevemos Maputo, Cidade das Acácias, escrevemos Beira, escrevemos Ilha de Moçambique e vamos deixar também um legado de Inhambane. O Conselho Executivo Provincial de Inhambane assume o desafio de levar ao mundo, através do papel, a história desta província, até porque para Daniel Chapo em Inhambane ainda há muito por se escrever. Escrever Inhambane é um grande desafio que aqui foi colocado pelo nosso parceiro, Alcâncio Editores. Queria desde já assumir um compromisso no sentido de que vamos trabalhar para realmente escrever Inhambane. Inhambane, terra de boa gente, tem o mais que suficiente para escrever e até restar. Alcâncio Editores desafia igualmente os professores a escrever obras literárias como forma de dar o seu contributo para o desenvolvimento do país e a fiança que está disposta a ajudar no que for necessário. E nesta senda desafio também a Direção de Educação e Cultura para os nossos professores escreverem. Nós queremos que os nossos professores escrevam. Já começaram a escrever, mas queremos que façam muito mais e que deixem também o seu legado. Alcâncio Editores está aberta e está 100% aberta. Abusem e abusem de nós a qualquer momento.